A parte que me toca, direito penal, veja que na parte especial, o edital diz, cai toda a parte especial. Poxa, em tese o promotor de justiça pode trabalhar com todos os crimes da parte especial. Mesmo aqueles crimes de competência da justiça federal, você tem que conhecer porque de repente o flagrante de moeda falsa caiu pra você. Agora, não sejamos ingênuos. O seu examinador não vai querer navegar em mares nunca antinavegados. Ele vai ficar com aqueles crimes do dia a dia. Crimes contra a vida, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a paz pública, contra a fé pública, contra a administração pública, principalmente as mudanças.